Mãe, posso comer uma melancinha? Pode, Julinha! Lógico que pode! Mãe, o amacaxi eu posso comer? É claro que pode, né, Julinha? Mãe, eu posso comer um marshmallow? Não, não é pra comer doce, Julinha! E uma pimenta, eu posso? Pimenta? Pimenta ardida? Pode, Julinha, pode! Pimenta pode! Essa daqui não é ardida, não!